Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos em mais um mês novo, mês de outubro, mês das missões. Temos aí grandes momentos nesse mês de outubro que estamos chamados a participar, a refletir e também tomar grandes decisões. Nesse domingo, nós temos o primeiro turno das eleições e nosso regional Leste 1, onde está situado o Rio de Janeiro, fez uma mensagem dos bispos, lembrando justamente de que nós temos uma grande responsabilidade procurar se informar, através de fontes seguras, sobre os candidatos nos quais pretende votar e se as respostas apresentadas correspondem à realidade. Sempre que possível, reúna-se com familiares, amigos e vizinhos para conhecer melhor e até mesmo pessoalmente quem pede o seu voto. E nós sabemos que, enquanto cristãos, temos situações muito claras em relação a isso. Ainda mais, meus irmãos e irmãs, nós estamos na Semana Nacional da Vida e também no dia do Nascituro. Nós temos no mês de outubro, justamente, a Semana Nacional da Vida de 1º ao 8º de outubro. Então, uma oportunidade de nós refletirmos sobre a vida. E o tema desse ano, Idosos, Memória Viva da Nossa História. E lema, Salmo 92, 15, Na velhice darão frutos. Portanto, uma boa ocasião nessa semana que se abriu para nós. Estamos já terminando essa primeira semana de outubro. E creio que devemos estar celebrando essa Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro. Lembrando bem de todas as ameaças que elas são à vida e também ao nascimento. Mas o tema é falar sobre os idosos, que um dos tempos têm sido contemplados pelo Santo Padre. Memória Viva de Nossa História. Além disso, meus irmãos e irmãs, nós vemos que estamos iniciando, em Roma, a segunda etapa do Sínodo dos Bispos, sobre a sinodalidade, uma dimensão constitutiva da Igreja. Tivemos em outubro de 2023, justamente até 2024, toda a preparação. E esse tempo que tivemos no ano passado, em outubro do ano passado, foi importante como as conclusões. E agora, nesse ano, nós estamos aí, em 2024, justamente essa oportunidade de ter uma segunda etapa do Sínodo sobre a sinodalidade. Aqui tem marcado bastante a nossa vida. Com o mês das missões, nós temos dentro da Pontifícia As Obras Missionárias do Brasil, A Novena Missionária, Ide e Convidai a Todos para o Banquete, que é o tema e o lema, com a força do Espírito Santo, testemunhas de Jesus Cristo. A Novena Missionária acontece precedendo o Dia Mundial das Missões, que é o penúltimo domingo desse mês. E é o mesmo tema também que o Papa mandou com sua mensagem, para o dia 20 de outubro. Ide e Convidai a Todos para o Banquete, é o tema justamente desse mês das missões. E estamos justamente também dentro de um mês mariano. Temos hoje no dia 7, no dia Nossa Senhora do Rosário, dia 12, Nossa Senhora Aparecida, e no dia 13, Nossa Senhora de Nazaré. Lembramos que o segundo domingo de outubro, o tema do auxílio de Nazaré, é perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, tantos temas, tantos acontecimentos que exigem de nós reflexão, oração, participação, responsabilidade, e vermente essa riqueza da Igreja, que contempla a sua responsabilidade mariana, ao mesmo tempo, coração, a vida, a preocupação com as missões, e também com a realidade do país, do município onde nós vivemos, no caso das eleições desse ano. Portanto, temas importantes para a nossa caminhada durante esse mês de outubro. Começando com a Semana Nacional da Vida, com as eleições, com o Nosso Senhor do Rosário, caminhando para a Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor de Nazaré. Deixamos, Senhor, nos ajude cada vez mais, a vermos cada vez melhor a vida cristã. E nesse domingo, como dissemos, primeiro domingo de outubro, mês das missões, com a nossa responsabilidade cívica, também das eleições, e também de compromisso com a vida, carecemos de irmãos e irmãs, a Palavra de Deus nos fala sobre a vida do matrimônio, vida matrimonial. Sabemos que a família é atacada por todos os lados, em todo o mundo, uma ideologia mundial, que também se reflete em nosso país, como se quisessem destruir a família. E nós somos chamados, justamente, a cada vez mais, a anunciar em quem nós queremos, que é Jesus Cristo, e quais são as consequências da vocação à vida matrimonial. Recentemente, em agosto, nós tivemos a Semana Nacional da Família, falávamos bastante disso, mas temos hoje essa oportunidade também, que a própria Palavra de Deus nos fala sobre a vontade de Deus sobre a vida matrimonial. O Evangelho de Marcos, que nós estaremos lendo hoje, nos fala disso. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pôr a prova e perguntaram se era permitido ao homem de divorciar de sua mulher. Jesus perguntou que Moisés os ordenou. Os fariseus responderam Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Portanto, foram perguntar para Jesus se podia ou não despedir a mulher. É interessante que fala apenas da mulher, não fala o contrário, também da mulher despedir o homem. É sempre a questão da mulher. E aí, então, Jesus responde, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés o escreveu este mandamento. Portanto, uma constatação à dificuldade de relacionamento marido e mulher e que, desde a época do Antigo Testamento, já havia essa questão. Mas Jesus vai responder uma palavra muito importante, meus irmãos e irmãs, que deve marcar a nossa vida. Jesus vai dizer assim, ou seja, foi por causa da dureza, no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Ou seja, não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu o homem e não separe. Jesus fala assim, houve essa questão por Moisés, mas não é esse o plano de Deus inicial. Na leitura primeira do livro do Gênesis que nós lemos hoje, fala isso, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então, o Senhor, Deus formou da terra todos os animais, etc., a dão de homem todos os animais domésticos e todas as aves do céu e todos os animais selvagens, mas não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então, Deus da costela vinte a dão, ao invés de nascer a esposa, a Eva, não é? E o Senhor de Deus formou uma mulher e conduziu a dão. E a dão exclamou, esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada a mulher porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se durar a sua mulher, eles serão uma só carne. portanto, o que Jesus vai dizer, meus irmãos, segundo o Evangelho, fala que no começo era assim. Ou seja, há uma ligação intrínseca entre homem e a mulher que o livro do Gênesis compara a formação da mulher com o próprio pedaço tirado do homem. Lembrando bem, meus irmãos e irmãs, que essa maneira de falar bíblica fala dessa comunhão e dessa unidade que existe. Jesus retoma justamente as origens, aos inícios. Por isso, deixará o pai e a mãe e se unirão para formarem um só corpo. É bem esse aspecto que no Evangelho quando pergunta a Jesus, ele responde. É dessa forma que é o plano de Deus, a formação de uma unidade, de uma comunhão entre marido e mulher. A palavra de Deus com muita clareza e depois, quando os discípulos chegaram em casa, foram esclarecer com Jesus, que respondeu, quem se divorciar da sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outra cometerá adultério. Depois, vinha as crianças falar ali e deixar vindo as minhas crianças do que receber justamente como essas crianças é maior no reino dos céus. E quem não receber o reino de Deus com uma criança não entrará nele. Bom, meus irmãos e irmãs, matrimônio, vida matrimonial. No começo não era assim, falou Jesus na resposta que deu a quem lhe perguntou se era possível ou não divorciar, separar o homem da mulher. e ele fala mais ainda e se casar com outro ou com outra comete adultério. Somos estamos a pensar, meus irmãos e irmãs, sobre essa realidade que vivemos em nosso tempo. Já essa mentalidade de separação, de separar e casar, separar e casar, já entrou na sociedade. Nós conhecemos tantas pessoas assim. A igreja não vai julgar a ninguém, não vai condenar ninguém, mas é constatar que é uma realidade e que nos impulsiona a ver bem o que temos que fazer para que possam voltar às origens, voltar àquilo que é o plano do Senhor de não separe o homem daquele que Deus uniu. Portanto, é para todos nós uma grande e grave responsabilidade, porque nós sabemos que Deus nos criou assim, homem e mulher, para estarem unidos e formarem família e serem abertos à vida e nascerem os filhos. Portanto, se não está acontecendo isso, qual que é a nossa responsabilidade enquanto evangelizadores, enquanto missionários, para repropor justamente o matrimônio cristão ao nosso tempo, ao nosso mundo, para levar as pessoas cada vez mais para que possam viver a vida cristã também na vida matrimonial, na vida conjugal. e depois, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura desse domingo é da carta aos hebreus. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória, honra, por ter sofrido a morte, sim, pela morte, pela graça de Deus em favor de todos e lhe provocou a morte. Convia de fato aquele por quem e para quem todas as coisas existem, que desejou conduzir muitos filhos à glória, fosse o iniciador da salvação deles até a consumação por todos os sofrimentos. Portanto, a carta aos hebreus vai propor Jesus Cristo como aquele que é o Messias, Senhor, não é? Tanto Jesus santificador quanto santificados são descendentes do mesmo ancestral. por essa razão não se envergonha de chamar irmãos. Portanto, a palavra da carta aos hebreus tem esse aspecto de se repropor Cristo Jesus como o Messias e Senhor. E a leitura do Gênesis e do Evangelho na questão matrimonial, matrimônio insolúvel para sempre como um dom, como uma graça. Meus irmãos e irmãs, a gente formar ali a comunhão conjugal, os filhos que vão chegando e a formação da família. Nós sabemos que toda uma maneira de pensar hoje certas escolas políticas e filosóficas tentam não deixar com que a família cristã, conforme nós cristãos entendem, prossiga para ser um outro tipo de família que não leva a nenhum compromisso um com o outro, nem com a prole. Cabe a nós justamente pensarmos nesse domingo como é que temos vivido e como podemos, além de acolher a todos, não condenar ninguém, como é que nós possamos também dar testemunho da nossa vida em família para as pessoas de viver realmente o matrimônio, a vida matrimônio, a vida conjugal no Senhor. Eu creio que são aspectos que nós somos chamados a refletir, a pensar e a ver que diante dos ataques todos que a família recebe, nós possamos sempre mais encontrar os melhores caminhos para vivermos cada vez melhor como família. Então, mais nessa semana nacional da vida com ataques que a vida recebe também, nós temos muito trabalho para ser levado adiante. São tantas situações que pululam a cada momento, a cada instante, fora da igreja, dentro da igreja, tantas acusações, tantas notícias, tantas situações, tantas ideologias, nós somos chamados com toda a tranquilidade a viver tudo isso em nossa vida cristã, os valores cristãos e assim caminharmos e andarmos pelos caminhos do Senhor. Que a palavra de Deus ilumine a nossa própria vida e nos impulsione para assim nós vivemos como bons cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.